Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o meu fiel escudeiro que não me deixa... Não me deixa um segundo, eu sentei aqui pra conversar com vocês e eis que o cachorro senta aqui e deita no meu colo, como vocês podem observar, né? Gente, pra quem não me conhece e tá assistindo esse vídeo, assim, pegou no YouTube aí pelo título Meu nome é Priscila Guedes Brasil, eu sou casada com o Gustavo Brasil, treinador de futebol A gente mora aqui na Flórida, a gente morava na cidade de Orlando, hoje a gente mora em Clermont E se você não assistiu o nosso vídeo falando que eu não estou conseguindo engravidar Vou deixar aqui em cima pra vocês, pra vocês assistirem Eu não estou conseguindo engravidar, já faz mais ou menos um ano que a gente tá tentando E se vocês querem saber mais sobre isso, assistam o vídeo que eu tô colocando aí em cima E gente, pra quem viu meu primeiro vídeo, viu que pra gente tá sendo muito difícil Tá sendo muito complicado, né? Eu tô muito, muito... Eu estou chateada, nós estamos chateados Mas nós resolvemos que de uns meses pra cá, de que a gente ia levar isso de uma maneira mais leve Até por causa da ansiedade, que a ansiedade, o estresse aumentam as dificuldades de você engravidar Então, nós decidimos que a gente ia levar as coisas de uma maneira mais leve E até eu vim com esse vídeo aqui hoje pra deixar as coisas divertidas Pra gente se divertir um pouco e conversar um pouco sobre essas coisas Porque pra sair um pouco daquela coisa, aquele baixo astral, essas coisas E fiquem sossegados que a atualização do primeiro vídeo Com os resultados dos meus últimos exames eu vou trazer pra vocês Assim que eu tiver os resultados eu vou trazer pra vocês E vou dizer direitinho todos os updates, todas as novidades, ok? Então, não percam e continuem assistindo Hoje eu trago pra vocês algumas coisas que eu fiz Que são coisas mais, assim, vamos dizer, mais naturais Para tentar engravidar Então, este vídeo é mais pra você aí que está curioso sobre isso Pra você que também está tentando Uma tentante, assim como eu, ok? Então, assim, gente, eu vou primeiro pelas coisas que eu fiz E que eu estou fazendo Que são coisas mais, assim, não invasivas Mais coisas naturais Claro, coisas que eu estou tomando Eu perguntei primeiro pro meu médico E ele liberou, tá? E, claro, por favor, assim como eu Pergunte para o seu médico Pergunte para a sua médica Se você também pode tomar Tá legal? Combinado? Então é o seguinte Primeiro de tudo Que eu achei muito legal É este Este kitzinho aqui Tudo que eu vou mostrar para vocês Está no link aqui embaixo Na descrição dos meus favoritos da Amazon No Brasil Vocês procurem por coisas parecidas Se eu achar no Brasil algo parecido Já coloco o link aqui embaixo também Para facilitar a vida de vocês O que é este kit? Nada mais, nada menos Do que vem tirinhas Vem pacotinhos Vem pacotinhos azul E rosa O rosa Nada mais, nada menos Que é o teste De gravidez Ok? Então vem menos do que o azul O azul O pacotinho azul É justamente para você observar Quando você está ovulando ou não Priscila Como que é isso? Com uma tirinha? Sim, com uma tirinha Você vai fazer xixi num potinho Tá? Eu peguei um potinho que eu tinha aqui Lavei bem ele De um potinho Peguei Você faz xixi no potinho Você põe a tirinha E ela vai te dar Eu vou pondo para vocês aqui embaixo Prints e coisas Sobre isso Tá bom? Você vai colocar Você vai ver Ele vai te dar o quanto de LH Que é um hormônio Que você libera Quando você está ovulando Então ele vai te trazer Quanto de LH Você tem ou não No atual momento Que você fez o xixi Tá? O que eles falam? Que assim que você parar de menstruar Para eles Conseguirem Fazer um mapeamento Porque você coloca tudo isso num aplicativo Tá gente? Que já vem tudo explicadinho na caixa Você Assim que termina de menstruar Você vai E começa a fazer esse teste Todos os dias Até o dia que você está Começa a ovular Que você está ovulando Que aí eles vão te dar também no aplicativo Você tira foto bonitinho Da tirinha E vai te mostrar Baseado na foto Que você tirou da tirinha O quanto você está ali De concentração de LH E aliás Eles te falam até se isso É pouco Se isso é médio Se isso é bom Se está crescendo Se está diminuindo Enfim Tá? É muito legal Esse kit Para você Ver quando você Está ovulando Ok? Outra coisa Que eu comecei a tomar Foram As vitaminas Ok? Então a primeira vitamina É essa vitamina Que eu estou mostrando para vocês Que é uma vitamina Justamente para tentantes E para o pré-natal Então tem ali Uma série de coisas Que são próprias Para quem está tentando engravidar E vem junto Para o homem também Então o Gustavo Também está tomando Ok? A outra coisa Que eu também estou tomando É o ácido fólico Porque a concentração Nessa vitamina Que eu estou tomando Não é tão grande Então o médico falou Pode tomar o ácido fólico Por si só Vou colocar tudo aí Para vocês O ácido fólico E o ácido fólico É muito legal Porque eu vi Uma série de coisas Aqui que o meu médico Me mandou O ácido fólico É muito bom Para tratar Certas anemias Ele é muito bom Para manter Espermatozoides Espermatozoides Saudáveis É indispensável Para uma gravidez saudável Então gente Ele é muito bom Tanto para a pessoa Que está tentando Como para a pessoa Que também está grávida Ok? Então vocês vão ver Vocês vão ouvir De pessoas Que estão grávidas Que também tomam Ácido fólico Ok? Então eu também estou tomando Bom gente Gente esses foram Os métodos Essas foram Algumas coisas Que eu estou fazendo Que são assim Para as tentantes Eu achei Umas lendas Super engraçadas Que eu queria Compartilhar com vocês Que assim Já claro Questionei Já fui pesquisar E são mitos Algumas delas São mitos Outras fazem Pseudo Um pouco de verdade Como assim? Vamos lá Primeira coisa Que a gente ouve Até assim É Das nossas avós Né? Até a minha avó Que falou pra mim Que é por exemplo É Plantar bananeira Gente Plantar bananeira É depois que faz A relação Porque Diz que O O O O espermatozoide Vai em direção Ao que precisa ir Mais rapidamente E isso não faz Assim Ficar de Ponta cabeça Gente Não precisa O que os médicos Dizem É que você tem que ficar Assim um pouco Deitada Depois da relação De 3 a 5 minutos Mais ou menos Foi o que eu pesquisei Falei com Meu médico Ficar deitada E faz Faz sentido Sim Tá? Mas não precisa De ficar Com as pernas Para o ar Ou plantar bananeira Nada disso Porque o que eles Me explicaram Foi o seguinte A anatomia Da mulher Já por si só É muito perfeita Ela por si só A anatomia Vai Vai mudar Né Os espermatozoides Para o lugar Que eles tem que ir Ok? Aquecer A parte Pélvica Depois da relação Porque Quando você está ovulando O corpo precisa Aquecer Um grau Do que ele costuma Estar Gente Os médicos já falam Não Tente fazer isso Artificialmente Que não vai dar certo Claro Como eu disse Gente O nosso corpo É muito perfeito Né? Então Não vai adiantar Você fazer isso Artificialmente Tá legal? Só que eu acho engraçado Eu acho legal Essas coisas Assim Porque quem pensa Nessas coisas Né? Tem coisas Por exemplo Tem mulheres Que eu já ouvi dizer Que tem mulheres Que tem Um útero De um outro formato Que realmente Tem posições Que tem que fazer Relação E De uma maneira Diferente Por causa Do formato Do útero Existem sim Variações Existem exceções Mas o que eu estou Dizendo Assim Se você sabe Que você está Tudo bem Com você E tudo mais Porque se você Quer uma coisa Mais aprofundada Claro Você vai no médico Fazer todos os exames Mas Se você quer Ajudar o seu corpo É isso que eu estou Dizendo Né? São essas Coisas Essas lendas Que eu estou Falando pra você Tá bom? Colocar lá Né? Vinagre E bicarbonato Pra facilitar Pra você ajustar O pH Para a entrada Dos espermatozoides Também Já fui ver E é Mito Fazer xixi Logo após Ter feito A relação Vai matar Os espermatozoides Não Não tem a ver São dois orifícios Diferentes O xixi Que você for fazer Depois Não vai afetar Não vai matar Os espermatozoides Tá bom? Cabeça ó Na lua Tô aqui editando O vídeo E percebo Que eu não me despedi De vocês Então é isso Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês também Tem alguma história Pra contar Alguma lenda Ou até mesmo Alguma dica Que vocês saibam Que tem Já pesquisas E seu médico Indicou Enfim Dá aí a dica Pra gente Que a gente também Vai conferir Não só eu Mas as pessoas Que estão assistindo Esse vídeo Também vão conferir Com os médicos Se a gente pode tomar O que pode ser feito Se é legal Se não é Tá bom? Um beijo E até a próxima